E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, seja muito pra mais um vídeo. Hoje o pessoal vamos fazer aquele vídeozinho de teorias, de perguntas, de palpites que vocês querem saber sobre Zatibel e Zatibel 2 também, que tá lançando a nova história. Sempre aparece alguém aqui que não sabe que Zatibel ganhou uma continuação, então sempre é bom a gente avisar no começo do vídeo. Eu tenho até uma playlist aqui do canal falando sobre todos os capítulos Zatibel 2 fazendo review, então se você ainda está por fora, se você acabou de sair de um coma, assista que tá bem legal essa nova história, beleza? Dito isso, pessoal, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você não é inscrito ainda. Se você quiser, também se torne membro aqui do canal pra ajudar cada vez mais aqui o canal a crescer e eu conseguir fazer mais vídeos de Zatibel, e vamos nessa! O Matheus Souza perguntou o seguinte, Cara, essa é uma pergunta muito boa. A Korulu é um dos personagens que o pessoal mais gosta, por mais que ela apareceu bem pouco na história, apareceu dois, três capítulos no máximo, apareceu no comecinho da história e depois no final da história. Ela foi uma moda extremamente importante pro desenrolar da história, ela foi a primeira motivação do Gash a continuar a batalha e tudo mais. Fora que a Korulu tem os poderes, sem tirar a segunda personalidade que o livro deu pra ela, os próprios poderes da Korulu são poderes fortes demais para uma batalha, são poderes que protegem os outros. Então é bem provável que a gente possa ver a Korulu nessa guerra pra retornar ao mundo Mamodo. Tem uma teoria muito forte na comunidade de Zatibel que a Korulu seria aquela mulher que apareceu protegendo as almas, né? A aura, né? O jeito que essa silhueta está protegendo as almas é bem parecido com o Shin Haifujiu da Korulu. Então o pessoal teoriza que o Gash deixou essas almas, né? Deixou a Korulu responsável por proteger essas almas. Afinal, ela tem uma das magias mais fortes em quesito de proteção de todos os Mamodos. Fora que o Gash confia na Korulu, né? Então faz sentido ela receber essa missão. Nesse começo da história, a gente tá vendo o top 10 da batalha Mamodo aparecendo primeiro. Afinal, o Belial tá atrás dos parceiros humanos que ficaram no top 10, né? Então faz sentido os Mamodos do top 10 aparecerem primeiro. Aí depois dos 10, a Korulu pode acabar aparecendo, sabe? Se essa teoria se concretizar, se a Korulu for mesmo essa pessoa que tá protegendo as almas, ela pode aparecer mais cedo e ainda é exercendo uma função de importância na história, né? Em Zatibel 1, a Korulu apareceu cedo até. Apareceu no capítulo 16, o capítulo de estreia da Korulu. Porém, é uma pegada totalmente diferente, né? Era um torneio, então cada capítulo apareceu um Mamodo diferente. Aqui é uma guerra, que o Mamodos vai recrutar a dedo os Mamodos que ele acha mais importantes pra essa nova história. Então, na minha opinião, eu gostaria que essa teoria esteja certa, sabe? Da Korulu ser essa mulher que está protegendo as almas pra ganhar uma importância nessa nova história. E caso não for ela, a Korulu deve aparecer mesmo assim mais na guerra mesmo, pra ajudar os seus amigos e recuperar, né? O seu mundo, a sua casa, a sua família. O Ramos Extreme perguntou o seguinte... Como você acha que se constitui a hierarquia do mundo Mamodo? Sabemos que o Gash é o rei, mas com certeza há Mamodos poderosos no alto escalão da realeza que estão abaixo do Gash e acima dos outros Mamodos. O Art, por exemplo, parece ser uma espécie de juiz da Suprema Corte por conta de seus conhecimentos jurídicos avançados. Já algum desses fortes, como o Bari ou o Brago, parecem ser generais do reino. Cara, uma boa pergunta, Ramos. Infelizmente, a gente ainda não teve muitos capítulos no mundo demônio, né? Pra explicar tudo certinho. Porém, se a gente usar a primeira obra de Zeth Bell, a gente consegue ver algumas coisas, né? A gente consegue perceber algumas coisas da hierarquia do mundo Mamodo. Existe o Rei Supremo, né? O Rei Mamodo, que governa e comanda o mundo inteiro, né? O mundo do demônio pertence ao rei. Hoje em dia é o Gash Bell, o rei do mundo Mamodo. Ele detém o poder supremo, ele governa o país inteiro, ele toma as decisões importantes. Óbvio, ele tem muitos outros Mamodos que ajudam ele a tomar essas decisões. Mas a última palavra é sempre do Gash. Abaixo do Gash vem a Família Real, que é a Família Bell. Inclusive, a Família Bell vem dominando, né? Pois na penúltima batalha, quem venceu também foi um membro da Família Bell. E agora, nessa última, o Gash venceu também. Então, a Família Bell tá tendo uma dinastia de os reis do mundo Mamodo. E até agora, a gente sabe que a Família Bell constitui ali do Dawan Bell, que venceu a última batalha, né? O antigo rei. A sua mulher e mãe do Gash, né? A Rainha Bell. O Zion Bell, que é o irmão mais velho do Gash. E por último, né? O Gash Bell, atual detentor da coroa, né? A gente não sabe se o Gash tem mais parentes distantes, né? A gente não sabe se o Dawan Bell teve uma outra mulher. Ou se existe ainda alguém da linhagem dos Bells vivos. Mas, por enquanto, a Família Real são esses quatro, né? Como eles são a Família Real, eles têm privilégio, né? Eles moram juntos com o Gash. Eles também conseguem ajudar o Gash em quesitos políticos e tudo mais. Ainda mais o pai do Gash, que tá sempre dando esses conselhos pra eles, já que ele ficou mil anos no reinado. Aí embaixo da Família Bell, vem os conselheiros, aí como você mencionou, né? O Arte. O Arte se tornou o legislador ali do Gash, né? Sempre quando o Gash quer adicionar ou quer retirar alguma lei, tudo isso passa pelo Arte. Óbvio, a palavra do Gash é sempre a final. Porém, em quesitos de leis, o Arte sempre vai estar ali conversando com o Gash. E também existem os militares, que a gente já pode associar ali o Brago. O Brago, ele pode ter virado, né? Um general do Gash, trabalhando para o Gash. A gente viu o Mamodo também, que tava cuidando ali dos transportes do pessoal. Ele também deve trabalhar pra realeza, né? A gente sabe que o Gash tem muitos conselheiros. A gente viu no flashback o Gash dando ordem e tudo mais. O Makoto ainda não mostrou quem são, mas a gente sabe que existem esses conselheiros, tirando o Arte. A gente não sabe quem tá trabalhando com o Gash ali, pra cuidar desses assuntos, né? Abaixo dos conselheiros vem a nobreza. A gente sabe que existem muitos nobres no mundo de Zatibel. Por exemplo, a Pathy, ou pra quem viu o anime, a Penny. Ela é uma nobre. Tanto que ela só conheceu o Gash, porque o Gash invadiu a ilha dela. Então a família da Pathy tem uma ilha só pra ela, sabe? Então dá pra gente perceber que existem bastante classes sociais bem desiguais no mundo Mamodo. Porque a gente viu no Gaiden, né? O Unshot de Zatibel tem Mamodos morrendo de fome. Enquanto tem outros que são muito ricos, né? Então dá pra perceber que a nobreza do mundo Mamodo tem muitas regalias. Embaixo da nobreza estão os líderes das tribos. O Ashko mencionou lá no capítulo 16 que cada tribo tem seus líderes. Inclusive, nos próximos capítulos, se o Makoto não deixar em off, claro, a gente vai ver essa reunião de todos os líderes. A gente sabe que o mundo de Zatibel tem muitas raças diferentes. Tem dragões, elfos, cavalos, gigantes, a tribo humanoide. Tem muitas e muitas e muitas tribos no mundo de Zatibel. Então, cada tribo tem seu líder, né? E não são todos que vivem perto do rei, né? Não são todos que vivem na cidade real ali do Ghest e tudo mais. Por exemplo, o clã dos dragões vive na fortaleza dos dragões isolados no céu. Já o clã dos cavalos, eles moram perto da realeza. Porque a realeza precisa, né? Dos cavalos pra se locomover e tudo mais. Então, cada clã tem seu próprio território e seu próprio líder. Óbvio, todos eles servem ao rei Mamodo. Que no caso agora é o Ghest. Porém, eles também têm o seu próprio líder. Abaixo do líder de cada clã, tem os funcionários. Como citei agora a tribo dos cavalos, a gente sabe que o pai do Magon, ele trabalha para a realeza. A Yuno também, aquela velha que judiava do Ghest quando era pequeno. Ela também trabalha hoje em dia para a realeza, né? Por mais que o Zinho queria prender ela. Por todo o mal que ela causou ao Ghest quando era pequeno. O Ghest ainda agradeceu ela por ter cuidado, né? Bem entre aspas, cuidado do Ghest. Ele ainda deu um serviço pra ela que ela trabalha ainda perto da família real, né? Ela trabalha ali como diarista e tudo mais, então... Abaixo dos líderes ainda estão aquele pessoal que trabalham pra realeza. E por último e mais importante, o povo, né? Os Mamodos que a gente viu durante a história inteira. Eles são o pessoal que vivem no mundo. Por mais que eles tenham direitos e deveres, eles não vivem junto ali com a realeza. A realeza vive nos castelos, né? Até que a gente viu aquele invasor gigante destruindo tudo. A realeza normalmente mora nesses castelos. E o povo vive um pouco mais pra baixo, né? Naquelas cidades mais no chão. A realeza já vive um pouco mais acima. Por enquanto é isso, né, pessoal? A gente deve conhecer muito mais do mundo Mamodo. Quando o Ghest voltar realmente pro mundo Mamodo. E a gente conhecer mais as áreas e tudo mais. Mas eu acho que eu consegui dar uma boa resumida de como funciona a hierarquia do mundo Mamodo. O Matimon perguntou o seguinte... Você acha que o segundo mangá terá o mesmo período do primeiro mangá? Tipo, a primeira história foi de 2001 a 2007. Com 33 volumes. Será que essa nova história vai ter a mesma quantidade de tempo? Então, cara, dá pra gente perceber que essa nova história de Zat Bell não vai ser uma história pequena, né? Já fazem mais de dois anos que a história tá sendo lançada. Começou lançada lá em 2022. A gente já tá indo pra 2025 e a gente não tá nem no meio da história ainda. Dá pra gente sentir que falta muita coisa ainda. A gente tá bem no começo. Pois o primeiro arco vai ser do Keomaru recrutar os 27 Mamodos. E a gente só viu 4 de 27 ainda, né? Apenas o Ghest, o Kensho, a minha tio e o Brago voltaram. No momento que eu tô fazendo esse vídeo. E, cara, dá pra ver que o Makoto não quer ruxar essa nova história que ele tá criando, né? Esse novo mangá. Ele quer criar histórias. O Makoto ama criar histórias, né? Então, cada Mamodo que aparece, o Makoto cria 4, 5 capítulos pra ele. Então, seguir assim, a gente pode chegar até o capítulo 100. E a gente ainda não vai ter visto todos os 27 Mamodos ainda. Porém, eu não acho que vai ter mais capítulos que teve Ghest Bell. Porque eu acho que a guerra vai começar quando a gente tiver ido pros capítulos 100. E se a gente for muito otimista e a guerra demorar 100 capítulos pra acabar, ainda assim não vai chegar de número de capítulos que tem em Ghest Bell 1, né? Porém, uma coisa é fato, se o Makoto sempre continuar com essa pegada de aparecer o Mamodo e ele sempre ir lapidando, for criando histórias pra esse Mamodo, sempre criar 4, 5 capítulos pra cada Mamodo que o Kyomaru e o Ghest vão trazer de volta, com certeza o mangá não vai terminar até 2030, tá? Pois como o Zet Bell 2 é mensal, lança uma vez por mês, e ainda cada volume ou a cada 4 capítulos o Makoto tira uma pausa, com certeza vai demorar bastante até a gente ver essa história inteira de Zet Bell 2. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que não, cara. Eu acho que não vai chegar na mesma quantidade, porém, vai demorar mais tempo pra terminar. Mas sempre reiterando, se o Makoto sempre usar a mesma fórmula, né? Sempre aparecer um Mamodo por vez, por exemplo. Caso o Makoto queira trazer a Lyra, o Pamon ou o Victron e tudo de volta, ele pode trazer todo mundo em uma tacada só, sabe? Então tudo vai depender de como o Makoto vai trazer esses Mamodos de volta nessa nova história. E por último, o fui na feira e voltei, perguntou o seguinte... Todo demônio barra Mamodo monstruoso tem uma forma humana? Já que o Ashron e o Ren aparecem com suas formas humanoides, é possível que o Mamodo Demont também tenha uma aparência humanoide? Cara, uma boa pergunta. Como você mencionou, o Ren, ele tem essa forma humanoide. A primeira vez que a gente conheceu o Ren, na verdade, ele tava nessa forma de humano, né? Depois que a gente foi ver essa forma original mesmo. E o Ashron a mesma coisa, a gente também, a primeira vez que a gente viu o Ashron, ele também foi apresentado como a forma humana, depois que a gente conheceu a sua forma verdadeira. O Kenshomi também consegue se transformar usando a magia Porco. Ele consegue mudar o corpo dele pra forma que ele quiser, né? Mas sempre tem um adicional a mais, né? Mas o Kenshomi também consegue se transformar em humano. E o Ezros também consegue se transformar em humano. Ele se disfarçava de humano pra ninguém desconfiar que ele era o Mamodo, né? Então não é só os Mamodos grandes que conseguem se transformar em humanos, cara. A gente viu durante a história que alguns Mamodos também conseguem ter a sua forma humana. Mas é um ponto muito interessante. Eu até chutaria o irmão do Ashron, o Elzador, também consiga. Porém, como ele foi derrotado muito rápido, a gente não conseguiu ver, né? Mas eu acho que essa foi uma ideia que o Makoto teve no começo da obra, né? Pros Mamodos não assustarem muitos humanos. Porém, conforme a história foi se passando, eu acho que o Makoto deixou essa ideia um pouco de lado. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal também pra você não perder nenhum outro vídeo. Sempre dá uma olhada no convidado do canal, que é lá onde eu pego suas perguntas pra gente montar esses videozinhos aqui. E nos vemos num próximo vídeo.